Fala meus amigos, beleza? Aqui é o Vinas, seja muito bem-vindo em mais um vídeo do canal aqui da Explosão do Game. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o Elder Wing rodando no PS4 destravado, tá? Não é o jogo em si que vazou não, pessoal, é aquela demo teste, tá? Rodando no PS4, né? O meu PS4 aqui é um PS4 base, tá? É aquele mesmo que eu fiz o destrave. Vou mostrar pra vocês como é o jogo, né? Muita gente não conseguiu fazer parte da beta teste, né? Que a Bandai disponibilizou pra... As pessoas tinham a gente até vendendo essa beta teste aí, muito caro, né? Esse acesso aí. Então, a gente conseguiu tá fazendo, tá baixando, tá? Eu, como sempre, vou deixar o link aqui na descrição pra você tá conseguindo baixar. E agora eu vou mostrar pra vocês diretamente do meu PS4 aqui. Cara, o jogo tá muito bacana. Fiz, acabei de fazer uma live. Vou deixar também a live aqui caso você queira ver mais sobre o jogo. Vou deixar também a live aqui, tá? Na descrição. E, bem, e é isso, tá? Se for possível, deixa esse like aqui. Se inscreva no canal e, claro, ative o sino. Vou soltar a vinheta e a gente continua no vídeo. Então, pessoal, vou aqui pro Playstation, tá? Vamos lá. Ó, tô aqui, já tava até jogando. Ó, meu amor, é o Playstation destrabado, tá, pessoal? Só pra confirmar com vocês, ó. Tá aqui. Eu tô aqui no game, eu vou falar pra vocês de alguns dados aqui do game. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? O link vai ficar aqui na descrição de como vocês vão estar baixando o Elder Wing. Essa versão aqui de beta teste, certo? Vocês vão ter essa oportunidade de estar disfrutando, né? Já que o game foi aberto a um número limitado de pessoas, certo? Outro detalhe, o game tá mais ou menos, tem tamanho mais ou menos de 5 gigas, tá? E tem outro arquivo também que vem junto, né? Que, se não me engano, é 80 e poucos megabytes, tá? Então, você baixa os dois, coloca no seu dispositivo externo, né? Ou um pendrive, ou um HD externo, pode ser também via remote, tá? E aí você vai instalar o seu PS4, naquele mesmo processo. Então, eu vou deixar junto, vou fazer um misturão de coisas aqui. Vou deixar tudo linkado aqui na descrição, né? Como você desbloquear, como você inserir jogos, pra você ficar por dentro. E aí você vai conseguir inserir o Elder Wing. Vamos lá, o jogo, o jogo, ele tá, ele, ele, ele tem, ele tem um mapa bem vasto, tá? Você consegue, tem, tem montaria, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Tem montaria, tá? Você explora bastante. Muito inimigo no mapa, tá? Inimigos fortes, inimigos mais, é, mais fracos, né? Você consegue tá passando por essa experiência do que vai ser um game, que já tá pra lançar, né? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, já estamos, já, conseguindo jogar esse belíssimo game, tá? Então, então, basicamente é isso, tá? Você vai instalar o Elder Wing aqui, e depois você escolhe pra onde que você quer, quer deixar ele aqui no seu PlayStation, tá? Então, o vídeo tá aí, pessoal. Se for possível, tá vídeo curto, só pra mostrar pra vocês mesmo. Se for possível, tá? Já deixa esse like nesse vídeo, tá? Se inscreva e ative o sino, aqui você vai ter bastante notícia aí do PlayStation 4 destravado. Tá lembrando que estamos aguardando aí a 9.03, com certeza, a gente vai tá fazendo um vídeo aqui no canal sobre isso. Valeu, meus amigos, um grande abraço, eu vou nessa. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus